S.A. Produções, divulgação, Saulo Araújo Fiquei sabendo que saiu, quando me viu chegar Preferiu me evitar Mas os amigos são os mesmos, até o mesmo bar Também não queria te encontrar Dizem que tá bem, que não quer me ver mal Saiu antes pra eu não saber, que já existe um novo casal Mesmo depois do fim, continua cuidando de mim Eu te amo Mas vai me evitando, que eu tô precisando Te amar um pouco menos Cê não imagina o quanto a saudade de nós tá batendo Só não deixa ele saber, que você tá com ele pra me esquecer Eu te amo Mas vai me evitando, que eu tô precisando Te amar um pouco menos Cê não imagina o quanto a saudade de nós tá batendo Só não deixa ele saber, que você tá com ele pra me esquecer Eu te amo Eu te amo Ai, 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 ai Dizem que tá bem, que não quer me ver mal Saiu antes pra eu não saber, que já existe um novo casal Mesmo depois do fim, continua cuidando de mim Eu te amo, mas vai me evitando que eu tô precisando Te amar um pouco menos Cê não imagina o quanto a saudade de nós tá batendo Só não deixa ele saber que você tá com ele pra me esquecer Eu te amo, mas vai me evitando que eu tô precisando Te amar um pouco menos Cê não imagina o quanto a saudade de nós tá batendo Só não deixa ele saber que você tá com ele pra me esquecer Eu te amo, eu te amo Eu já beijei tantas bocas E aqui chegou mais perto das suas É tipo ir daqui à lua Sigo outros caminhos, fujo dos seus rastros Me perco em outra cama, mas eu não me acho Antes de você a pergunta era quem? Depois de você a resposta é ninguém Essa saudade não passará Outra não te apagará Depois de você, quem virá? Essa saudade não passará Outra não te apagará Depois de você, quem virá? Sigo outros caminhos, fujo dos seus rastros Me perco em outra cama, mas eu não me acho Antes de você, antes de você a pergunta era quem? Depois de você a resposta é ninguém Essa saudade não passará Outra não te apagará Depois de você, quem virá? Essa saudade não passará Outra não te apagará Depois de você, quem virá? Essa saudade não passará Outra não te apagará Depois de você, quem virá? Essa saudade não passará Outra não te apagará Depois de você, quem virá? Outra não te apagará Outra não te apagará Eita nóis, você vai pra meus amigos chicanos de todo o Brasil Chama que vem Nando Moreno Uma mulher muito bonita, cabelo comprido É enlouquecer É elegante, não tem vá Quando eu vi aquela morena dos olhos castanhos Fiquei maluco Mas quando entrou no cor, ola branco acendou pra mim E saiu por aí Onde está essa mulher Que só de me olhar fez eu enlouquecer Tem o seu nome Eu descobri Tá difícil pra mim Procurar esse amor Quando eu vi aquela morena dos olhos castanhos Fiquei maluco Mas quando entrou no cor, ola branco acendou pra mim E saiu por aí Vamos refrão Onde está, vai? Onde está? Essa mulher Essa mulher Essa mulher Que só de me olhar Onde está, vai? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Estou, vai? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Tá difícil pra mim Procurar esse amor Tá difícil pra mim Procurar esse amor Não sou nenhum intrometido Nem tô procurando um amigo Só ouvi ainda a sua mesa Um assunto que me interessa Você falou o nome, o sobrenome De alguém que eu chamo por apelido E o que você falou que fez com ela Acabou de acabar comigo Até o efeito do álcool passou Depois do vídeo que você mostrou Ela nunca fez esse amor comigo Ai, 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 ai Não sei o que machuca mais Se é a cena que eu tô vendo Ou gemido que eu tô ouvindo Ai, 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 ai Não sei o que machuca mais Ser traído e não ficar sabendo Com esse chifre assistido Até o efeito do álcool passou Depois do vídeo que você mostrou Ela nunca fez esse amor comigo Ai, 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 ai Não sei o que machuca mais Se é a cena que eu tô vendo Ou gemido que eu tô ouvindo Ai, 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 ai Não sei o que machuca mais Ser traído e não ficar sabendo Com esse chifre assistido Ai, 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 ai Não sei o que machuca mais Se é a cena que eu tô vendo Ou gemido que eu tô ouvindo Ai, 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 ai Não sei o que machuca mais Ser traído e não ficar sabendo Com esse chifre assistido Você deita e enrola Assim desenrola Seu corpo bonito Com esse chifre assistido Depois de fazermos tudo Muitas horas de amor Você tão cansada Cansados com fome Levanto interfono Tenho um chifre assistido Em um chifre assistido Mesmo cansado Seu amor me envenena Uma noite acordado Mas valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Mas valeu a pena A tua gente está quente Ao terminar Não sai a molhada A noite passada Você me assustou Pois acordou Tão resfriada Também eu não sei por que Tirou toda a roupa E dormiu sem nada E dormiu sem nada Também eu não sei por que Tirou toda a roupa E dormiu sem nada Durante eu não sei por que Tirou toda a roupa Durante eu não sei por que Tirou toda a roupa Uma noite acordado Mas valeu a pena 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 Seu amor me venena Mas valeu a pena Eu vou passar no cabaré hoje de noite Porque minha mulher não quer saber de mim Nem o carinho ela me faz, eu fico louco Quando casei eu não pensei que fosse assim No meu pensar seria quase toda noite Aquele amor que a gente fez no começo Do tanto que era perfeito eu pensava Eu vou casar com ela, não tem outro jeito Não sei porque o amor, o meu amor acabou Mas sei porque tem os cabaré Pra eu não ter que largar A noite eu vou pra lá Alugar outra mulher Não sei porque o amor, o meu amor acabou Mas sei porque tem os cabaré Pra eu não ter que passar Vontade eu vou pra lá Alugar outra mulher Pra eu não ter que passar Vontade eu vou pra lá Alugar outra mulher Eu vou passar no cabaré hoje de noite Porque minha mulher não quer saber de mim Nem o carinho ela me faz, eu fico louco Quando casei eu não pensei que fosse assim No meu pensar seria quase toda noite Aquele amor que a gente fez no começo No tanto que era perfeito eu pensava Eu vou casar com ela, não tem outro jeito Não sei porque o amor, o meu amor acabou Mas sei porque tem os cabaré Pra eu não ter que largar A noite eu vou pra lá Alugar outra mulher Não sei porque o amor, o meu amor acabou Mas sei porque tem os cabaré Pra eu não ter que passar Vontade eu vou pra lá Alugar outra mulher Pra eu não ter que passar Vontade eu vou pra lá Alugar outra mulher Alugar outra mulher Pra que que eu fui acreditar Em quem eu mal conheço Pra que que eu fui colocar Pra que eu fui colocar em jogo O meu coração Pra que que eu fui dar amor Pra quem queria me usar O sol e abuso de mim Era cilada e eu caí E tá ruim pra levantar O sol e abuso de mim Era cilada e eu caí E tá ruim pra levantar Se eu soubesse Se eu soubesse que o seu beijo Ia causar estrago Eu não tinha beijado Eu não tinha beijado Eu não tinha beijado Se eu soubesse que na sua cama Eu ia ser enganado Eu não tinha deitado Eu não tinha deitado Eu não tinha beijado Eu não tinha beijado E tá ruim pra levantar O sol e abuso de mim Era cilada e eu caí E tá ruim pra levantar Se eu soubesse que o seu beijo Ia causar estrago Eu não tinha beijado Eu não tinha beijado Eu não tinha beijado Se eu soubesse que na sua cama Eu ia ser enganado Eu não tinha deitado Eu não tinha deitado Quero ver as meninas agora assim, vai! Se eu soubesse que... Eu não tinha beijado Eu não tinha beijado Eu não tinha beijado Se eu soubesse que na sua cama Eu ia ser enganado Eu não tinha deitado Eu não tinha deitado Vai, vai me doer eu te fazer chorar Faz algum tempo que eu tô diferente Faz muito tempo que eu não sinto O sentimento que você sente Você não tem culpa de nada Você não tem culpa de nada Nem tem outra pessoa nessa história Eu sei vai ser difícil aceitar Mas dessa vez eu tô indo embora Dói, dói demais Ter que encarar os seus olhos molhados De dizer que eu não quero mais Dói, dói demais E escutava sem tom de desespero Me dizendo por favor Não vá Desculpe, mas não dá Eu quero terminar Faz algum tempo que eu tô diferente Faz muito tempo que eu não sinto O sentimento que você sente Você não tem culpa de nada Você não tem culpa de nada Nem tem outra pessoa nessa história Eu sei vai ser difícil aceitar Mas dessa vez eu tô indo embora Dói, dói demais Ter que encarar os seus olhos molhados E dizer que eu não quero mais Dói, dói demais Dói, dói demais De escutar você em tom de desespero Me dizendo por favor Não vá Dói, dói demais Ter que encarar os seus olhos molhados E dizer que eu não quero mais Dói, dói demais De escutar você em tom de desespero Me dizendo por favor Não vá Desculpe, mas não dá Eu quero terminar Eu quero terminar Eu quero terminar Eu quero terminar Que no mundo Que no mundo não tem outra similar a ela Tá difícil aceitar Que outro é dono dos carinhos dela Eu fico mal Te vendo bem Sabendo que sua boca beija E a outro alguém Eu tô aqui Torcendo contra Eu te perdi Mas nunca perco a esperança Mas nunca perco a esperança Cruzando os dedos Eu tô cruzando os dedos Tomar aquele beijo Tomar aquele beijo mal E que não faça amor Do jeito que eu fiz Que não te arranque um sorriso Que não te arranque um sorriso E aí você vai voltar Pra mim Eu fico mal Te vendo bem Sabendo que sua boca beija Outro alguém Eu tô aqui Torcendo contra Eu te perdi Mas nunca perco a esperança Cruzando os dedos Eu tô cruzando os dedos Tomar aquele beijo mal E que não faça amor Do jeito que eu fiz Que não te arranque um sorriso E aí você vai lembrar de mim Tomar aquele beijo mal E que não faça amor Do jeito que eu fiz Que não te arranque um sorriso Que não te arranque um sorriso Que não te arranque um sorriso E aí você vai lembrar de mim Tomar aquele beijo mal E que não faça amor E que não faça amor Do jeito que eu fiz Que não te arranque um sorriso Que não te arranque um sorriso E aí você vai voltar Que não te arranque um sorriso E aí você vai voltar Que não te arranque um sorriso 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 E prosa vai, e prosa vem, e eu fui ficando sem graça Será que essa pessoa que ele tá descendo além é a mesma? E tá descendo a roupa lá em casa, e a cerveja esquentou Quando ele deu detalhes, e só quem viu ela sem roupa sabe A borboleta tatuada, a safadeza que ela fala e faz Só que agora é minha, não é dele mais E a cerveja esquentou, quando ele deu detalhes E só quem viu ela sem roupa sabe A borboleta tatuada, a safadeza que ela fala e faz Só que agora é minha, não é dele mais A borboleta tatuada Quero ouvir só as latinhas, senhor Ciclet, ciclet Aqui nessa mesa de bar Tentando a mim mesmo enganar Que ela ainda me quer Perdido entre amor e bebida Sou mais um homem na vida Que perdeu a mulher Nem toda bebida do mar Vai conseguir afogar As mágoas do meu coração É um sentimento profundo Nem todas as mulheres do mundo Vão curar minha paixão Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar Porque só ela tem o amor que outro alguém Jamais vai me dar Por isso eu vou chorar Por isso eu vou beber Pra poder suportar Essa dor e tentar De amor não morrer Nem toda bebida do bar Vai conseguir afogar A mágoa do meu coração A mágoa do meu coração É um sentimento profundo Nem todas as mulheres do mundo Vão curar minha paixão Por isso eu vou beber Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar Por isso eu vou chorar Porque só ela tem o amor que outro alguém Jamais vai me dar Por isso eu vou chorar Por isso eu vou beber Pra poder suportar Pra poder suportar Pra poder suportar Essa dor e tentar De amor não morrer Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar Porque só ela tem o amor que outro alguém Jamais vai me dar Por isso eu vou chorar Por isso eu vou chorar Por isso eu vou beber Por isso eu vou beber Pra poder suportar Essa dor e tentar De amor não morrer Por isso eu vou beber Viva Lindo Momento! Viva Lindo Momento! Que honra! Pra que tanto rancor Ódio demais É paixão retraída Não faz assim com nós dois Pra que ficar assim Perdão foi feito Pra curar as feridas Esquece tudo e me aceita Eu sei que Quando você me vê Seu coração dispara Se não me ama mais Fala na minha cara Sei que não acabou Ainda existe amor E ninguém me falou O seu olhar me contou Quando você me vê Seu coração dispara Se não me ama mais Fala na minha cara Sei que não acabou Ainda existe amor E ninguém me falou O seu olhar me contou Pra que tanto rancor Ódio demais É paixão retraída Não faz assim com nós dois Não faz assim com nós dois Pra que ficar assim Perdão foi feito Perdão foi feito Pra curar as feridas Esquece tudo Esquece tudo e me aceita Eu sei que Eu sei que Quando você me vê Seu coração dispara Se não me ama mais Fala na minha cara Sei que não acabou Ainda existe amor Ainda existe amor E ninguém me falou O seu olhar me contou Quando você me vê Seu coração dispara Se não me ama mais Fala na minha cara Sei que não acabou Ainda existe amor e ninguém me falou O seu olhar me contou Quando você me vê seu coração dispara Se não me ama mais fala na minha cara Sei que não acabou Ainda existe amor e ninguém me falou O seu olhar me contou Quando você me vê seu coração dispara Se não me ama mais fala na minha cara Sei que não acabou Ainda existe amor e ninguém me falou O seu olhar me contou Seu coração dispara Bala na minha cara Bala na minha cara Fiche, olha eu de novo olhando o feed Nenhuma foto apagada, nenhuma terminada, nenhuma crise Ah, se ele erra e ela perde o tempo Era minha chance de voltar no tempo E corrigir meus erros e defeitos Mas esse desgramado parece que é perfeito Esse cara não erra Nenhum vacilo, nenhuma chance pro inimigo Nenhuma brecha Pra eu entrar na vida dela e roubar ela O cara não erra Nenhum vacilo, nenhuma chance pro inimigo Nenhuma brecha Melhor eu aceitar o fim pra mim já era Ah, se ele erra e ela perde o tempo Era minha chance de voltar no tempo E corrigir meus erros e defeitos Mas esse desgramado parece que é perfeito Esse cara não erra Nenhum vacilo, nenhuma chance pro inimigo Nenhuma brecha Nenhuma brecha Pra eu entrar na vida dela e roubar ela Já era Já era Eu e ela, ele não erra Já era Ele é o melhor pra ela Já era Eu e ela, ele não erra Já era Ah, eu e ela Já era Toda tarde eu bato ponto lá Só pra tomar café Só que dessa vez Atrás do balcão Tinha uma mulher Tinha uma mulher Funcionária nova Muito atenciosa Sorriso perfeito Eita pra mim Eu não pensei que tinha princesa por aqui Eita pra mim Eu nunca vi de perto um trem tão bonito assim Aquela garçonete Roubou meu coração Em plena luz do dia Dentro da padaria Sem arma na mão Aquela garçonete Roubou meu coração Roubou meu coração Em plena luz do dia Dentro da padaria Sem arma na mão Funcionária nova Muito atenciosa Sorriso perfeito Eita pra mim Eita pra mim Eu não pensei que tinha princesa por aqui Eita pra mim Eita pra mim Eu nunca vi de perto um trem tão bonito assim Aquela garçonete Aquela garçonete Roubou meu coração Em plena luz do dia Dentro da padaria Sem arma na mão Tem arma na mão Tem arma na mão Sem arma na mão Aê 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 Pra todas as garçonetes do Brasil Que é fã do Nando Moreno E leva cerveja pro povo beber também Eita Aê 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 Desabafei A orelha errada Aê 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 Me entreguei Aê De mão beijada Aê Pra uma amiga Que era minha e dela Só que era mais Amiga dela Eu fui falando e ela concordando Sorrisos bebidas Ela me consolou e meu corpo entendeu que tava dando liga E na hora de partir pro beijo No meio do abraço No meio do abraço No meio do abraço Afastou o paz O clima era falso Eu fui falando e meu peito Me quebrou no meio Era amiga dela mesmo Eu fui falando e meu peito Eu fui falando e ela concordando sorrisos bebidas E na hora de partir pro beijo Ela me consolou e meu corpo entendeu que tava dando liga E na hora de partir pro beijo No meio do abraço Afastou o paz Afastou o paz Afastou o paz O clima era falso Afastou o paz O clima era falso O clima era falso O clima era falso E empurrou o meu peito Me quebrou no meio Era amiga dela mesmo Era amiga dela mesmo O clima era falso É minha insônia Minha dor de cabeça O motivo do meu consumo De cerveja É uma dor que latei Tão coração não aceito Que perdi você Eu só queria entender Como a pessoa que eu mais amo É a mesma que me faz sofrer Eu bebi de tudo e ainda não te esqueci Mais uma noite que não compensou eu sair Eu até tô fingindo que eu tô feliz Mas o choro vem na que eu tenho que engolir Bebi de tudo e ainda não te esqueci Bebi de tudo e ainda não te esqueci Mais uma noite que não compensou eu sair Tô entre copos e garrafas aqui Mas querendo tá aí Mas querendo tá aí É uma dor que latei É uma dor que latei É a mesma que me faz sofrer É a mesma que me faz sofrer Eu bebi de tudo e ainda não te esqueci Mais uma noite que não compensou eu sair Mais uma noite que não compensou eu sair Eu até tô fingindo que eu tô feliz Tô entre copos e garrafas aqui Mas querendo tá aí Mas querendo tá aí Não tá fácil acordar Tá difícil dormir Tem saudade da gente Batendo pesado em mim A vida toda bagunçada Igual meu coração Solidão tá em alta Eu tô de joelho no chão Pedindo perdão Se ela não voltar Eu vou morrer bebendo Se ela não voltar Eu vou morrer sofrendo Vou me acabar Vou me afogar Em água de choro Eu vou alugar Um quarto pra morar No fundo do poço A vida toda bagunçada A vida toda bagunçada Eu tô de joelho no chão Pedindo perdendo Pedindo perdão Vou me acabar Vou me acabar Vou me afogar Vou me afogar Em água de choro Eu vou alugar Um quarto pra morar No fundo do poço Se ela não voltar Se ela não voltar Eu vou morrer Se ela não voltar Eu vou morrer sofrendo Vou me afogar Vou me afogar Vou me afogar Em água de choro Eu vou alugar Um quarto pra morar No fundo do poço Eu vou alugar Eu vou alugar Um quarto pra morar No fundo do poço Ela não me assume Mas também não me deixa sumir Não quer compromisso Mas também não me deixa sumir E nesse passe sentimental Ela gemendo Sem incentivou Eu sou refém Nesse corpo malhado Que chefe gostoso Fazendo amor Ela é bandida Mas é boa de cama Ela não ama Mas fala que ama Ela me prendeu Eu sou sua vítima E a noite ela vem Fazer visita íntima Ela é bandida Mas é boa de cama Ela não ama Mas fala que ama Ela me prendeu Eu sou sua vítima E a noite ela vem Fazer visita íntima E nesse passe sentimental Ela gemendo Sem sentir dor Eu sou refém Eu sou refém Desse corpo malhado Que gemendo E gostou Fazendo amor Ela é bandida Mas é boa de cama Ela não ama Mas fala que ama Ela me prendeu E eu sou sua vítima E a noite ela vem Fazer visita íntima Ela é bandida Ela não ama Mas fala que ama Ela me prendeu E eu sou sua vítima E a noite ela vem Fazer visita íntima Ela é bandida Mas é boa de cama Ela não ama Mas fala que ama Ela me prendeu E eu sou sua vítima E a noite ela vem Fazer visita íntima Essa é a verdade, papá O tempo passa O mundo gira E eu no mesmo lugar A mesma saudade A mesma bebida A mesma mesa de bar Já rodei Já rodei Cada canto Por essa cidade Procurando Uma cópia perfeita O motivo Da minha saudade Bobagem Tô vivendo De mentis Essa é a verdade Não tem mais Eu em você Mas você Não sai de mim Tá nas camas Que eu teito Nas bocas Que eu beijo No prazer Que eu fiz De sentir Não tem mais Eu em você Mas você Não sai de mim Tá nas camas Que eu teito Nas bocas Que eu beijo No prazer Que eu fiz De sentir Por aí Já rodei Já rodei Cada canto Por essa cidade Procurando Uma cópia perfeita No motivo Da minha saudade Bobagem Tô vivendo De mentis Essa é a verdade Não tem mais Não tem mais Eu em você Mas você Não sai de mim Tá nas camas Que eu teito Nas bocas Que eu beijo No prazer Que eu fiz Que eu fiz De sentir Por aí Tá nas camas Que eu teito Nas bocas Que eu beijo No prazer Que eu fiz De sentir Por aí Naquela saiu de casa Nem me avisou Do fim Deixo só uma aliança E uma lingerie Só pra me fazer lembrar O jeito que ela faz O gosto vem na boca E o choro cá Prepara o peito Que lava Vinga lá vai Lava a saudade Que eu tô sentindo Voltar ela não vai Então toco o lado moreno Pra eu sofrer ouvindo Vinga lá vai Lava a saudade Que eu tô sentindo Voltar ela não vai Então toco o lado moreno Pra eu sofrer ouvindo Já que ela saiu de casa Nem me avisou Do fim Deixou só uma aliança E uma lingerie Só pra me fazer lembrar O jeito que ela faz O gosto vem na boca Chega lá vai E o choro cá Prepara o peito Que lava Chama vai Vinga lá vai Lava a saudade Que eu tô sentindo Voltar ela não vai Então toco o lado moreno Pra eu beber ouvindo Vinga lá vai, lá uma saudade que eu tô sentindo Voltar ela não vai, então tô acunando o moreno pra eu sofrer ouvindo Deixa que ela saiu de casa